Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, nem pra abraçar Se não é como uma irmã, mas como uma mãe Deus vai te dar mais pra vocês, meu Deus é o melhor caminho Seja lá com a gente cuidar É assim que nós vamos ser amigas e irmãs, caminhando pra sempre Como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim O tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível É impossível te esquecer Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é impossível te esquecer Como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim O tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar E pela tua vida eu vou interceder Porque você é impossível te esquecer É impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você